Doutor André Gasparotto aqui comigo, boa tarde. Obrigada por ter vindo, doutor André. Eu que agradeço o convite. Livro que fala do coração? Sim, sim. Quebrando mitos? O que é quebrando mitos? Esse livro... Infarto, antes, durante e depois. Este livro, Olga, eu lancei o ano passado. Pode colocar a mão em cima se tu ficar à vontade. Eu atuo basicamente na Abenoficiência Portuguesa, São Paulo, ABP. Atuo na coordenação da Unidade de Terapia Intensiva Cardiológica e como cardiologista. Eu lancei esse livro ano passado. É um livro que foi dirigido para a população geral. Então, para que todos entendam. E esse livro, a intenção foi mostrar a minha experiência em todos os momentos do infarto. Sim, porque o currículo dele é maravilhoso. Tem pergunta para fazer para o coração? 964-874908. Começo, então, com mitos e verdade. É verdade ou mentira que no inverno as pessoas morrem mais do coração? É verdade. É verdade. É verdade. Por quê? Quando nós temos temperaturas mantidas abaixo de 14 graus, a incidência de infarto e arritmias complexas aumentam em torno de 30%. Tem alguns motivos. Em quem nunca teve infarto, por exemplo, o fato, a gente não fica com a nossa mão roxinha quando a gente está no frio. Você que é do sul sabe mais isso do que eu até. Isso é verdade. É, fica. Quando a gente tem as temperaturas baixas mantidas, da mesma forma que está geladinha aqui a nossa extremidade, as nossas coronárias que irrigam o nosso coração, levam oxigênio, nutrientes, elas também podem ter esses espasmos. E se a pessoa não está bem agasalhada, não está se alimentando bem, ela fica mais suscetível. Se for muito frio, eu posso piorar esse quadro? Sim. Mas assim, eu posso não ter nenhuma doença no coração? Sim, pode, pode. E morrer de infarto? Pode, pode. E aquela pessoa que sai da cama com gelo e vai correr, vai andar? Então, a gente pode fazer isso, sim. Só que, obviamente, a gente deve se alimentar primeiro, deve usar um vestuário adequado, tanto no frio quanto no calor. Se a gente vai sair para correr no parque no frio, a gente tem que usar agasalhos adequados àquela temperatura que a gente vai ser exposto. Assim como no calor, a gente tem que usar roupas e calçados também adequados à temperatura. Então, nós temos que nos manter aquecidos, né? Agora, tem uma coisa que está acontecendo muito. Começou aqui com o meu querido João Kleber, meu colega de trabalho, que por acaso não estava sentindo nada, foi lá fazer um exame e descobriu que estava com três veias entupidas. Aí, qual é a pergunta que a gente faz? Será que eu também não estou com veia entupida? Você, você, você. Será? E estou bem aqui trabalhando e daqui a pouco, poft! E essa pergunta, as pessoas começaram a se fazer. Como é que eu descubro isso? É por isso que, quando eu faço palestra, especialmente para a população geral, eu sempre falo que a prevenção, ela é o melhor tratamento. Tá, mas como é que eu vou prevenir? Então, é por isso que existem aqueles famosos check-ups, pessoas acima de 40 anos, cada um... o check-up, ele deve ser individualizado. Eu não sou favorável aos check-ups que são todos um protocolo fixo. Não, ele tem que ser individualizado. Tem que ter um protocolo, obviamente, mas ele tem que ser individualizado. Por exemplo, se eu pego uma pessoa de 60 anos, diabética, hipertensa, independente se ela é assintomática, ela não sente absolutamente nada, e é uma pessoa de 30 anos e vai no meu consultório de cardiologia, a necessidade de exames complementares que eu preciso para essa pessoa de 30 anos é completamente diferente dos exames que eu vou precisar para uma pessoa de 60, com fatores de risco. Então, por isso que é importante os testes provocativos. Você vai fazer um teste ergométrico, faz uma cintilografia. O que é cintilografia? Injeta alguma coisa e é meio que um raio-x do coração? Mais ou menos. O teste ergométrico, ele é na esteira cintilografia. Você tem uma parte que ela pode ser física ou pode ser com drogas também, em repouso, e a droga é para mimetizar, para fazer como se fosse o esforço em pessoas, por exemplo, que tem déficit para se locomover. E aí ela faz a perfusão do miocárdio e você vê, compara o repouso com o estresse. O estresse é a atividade física. E você vê que existe déficit de perfusão, significa que mesmo que você não esteja sentindo nada, com esse exame que mimetiza a atividade física, significa que aquela área está sendo mal perfundida. E aí você vai para exames mais invasivos, mais anatômicos, como o cateterismo. A Railane, ela diz o seguinte, eu sinto um cansaço, dor no peito e não consigo deitar virada para o lado esquerdo. O que é que pode ser, doutor? É difícil. Quantos anos ela tem? 25 anos. Jovem, né? É difícil. Eu recomendo que você vá ao cardiologista, faça exames. Isso é uma coisa que a rede social, ela aproxima a gente do público, mas ela também deixa a gente numa situação meio complexa. É, a gente não tem intenção aqui de fazer consulta, mas pelo menos dá uma luz para vocês, né? Então você deve procurar realmente por um cardiologista. Aqui essa nossa, essa pessoa, se vocês colocarem o nome de vocês, eu falo, tá? Faz três dias que eu estou com dor na nuca. Foi olhar a pressão e deu alta. Isso caracteriza problema do coração? Me ajude. Então, aí é um grande problema. Todo mundo ouve que colesterol alto, diabetes e hipertensão não são doenças silenciosas, ou seja, não geram sintomas. E aí, em relação à pressão alta e a dor na cabeça, especialmente na nuca, eu não sei quem inventou isso, ainda vou descobrir, viu, algo? Um dia eu acho essa pessoa. Que a pessoa está com a dor na nuca, ela vai e mede a pressão. Então, se você tiver com dor na nuca, dor na barriga, dor na ponta do pé, ou a dor lá dentro de você, porque seu filho foi atropelado e mediu a sua pressão, ela vai estar mais alta. Isso é natural. Se a gente der uma volta aqui no quarteirão, sentar e medir a pressão, naturalmente a nossa pressão vai estar mais alta. Então, primeiro, você tem que investigar se você é hipertensa. Está com dor, investiga a causa da dor. É uma dor simples, não tem déficit motor, não está com alteração do nível de consciência, não está sonolenta, não está vomitando, não está com febre, nada. Toma um analgésico, não vai medir a pressão. Porque a pressão, quando a gente toma conduta em cima do valor pressórico, a pessoa está em repouso, ela está um certo tempo em jejum, não está estressada, está com a bexiga vazia. Qualquer um estressado vai dar alta mesmo. Vai, com certeza. Então, tem que estar mais paradinho. O Wagner tem 47 anos e ele diz o seguinte, ele teve um infarto por ter um coágulo de sangue, eu posso ter outro, ele disse, se não dissolver esse coágulo, não tenho diabetes, nem colesterol alto, é muito pelo contrário. Então, Wagner... Pode ter outro. É o Wagner. O Wagner é o que a gente chama de prevenção secundária. A pessoa que nunca teve um evento cardíaco e tem o seu primeiro evento, antes de ter o primeiro evento, a gente está falando em prevenção primária, que tem que ser onde a gente tem que investir, seja na saúde pública, seja na saúde privada. Mas, no caso do Wagner, que já teve evento, obviamente a chance dele ter um novo evento é maior. Então, aí, a prevenção dele já é mais complexa, ele tem que estar mais ligado ao seu médico, tem que ter um médico de confiança para evitar que ele tenha um novo evento. Aqui eu tenho uma pessoa, é o Fábio, tem 43 anos e fala que tem desconforto. À noite, ele sente dor. Será que é começo de infarto, diz ele? Depende do tempo, porque o infarto, uma das principais características é uma dor súbita, que tem uma duração prolongada, acima de 20 minutos. A intensidade da dor varia de pessoa para pessoa, mas a maioria das pessoas referem uma dor opressiva, como se fosse uma facada. Então, se ele está tendo essa dor de repetição, ele tem que investigar. Ele pode ter lesões coronarianas, como você citou, o colega da RedeTV, mas não dá para dizer que ele está tendo um princípio de infarto. Aqui nós temos agora o Flávio, que tem 45 anos e fala o seguinte, tem o coração crescido. Eu posso tomar uma cervejinha? Não tenho diabetes, nem colesterol alto. Nunca infartei. Então, primeiro, vamos lá. O que é coração crescido? Então, a princípio, o que você tem é uma insuficiência cardíaca, que fica com o coração grande. A causa existe em inúmeras, desde infarto, doença de chagas, sequela de miocardite, são várias as causas. Uma hipertensão mal controlada, que ao longo do tempo vai destendendo o seu coração, vai ficando com o coração grande, essa é uma das consequências das doenças do coração. A insuficiência cardíaca é o estágio terminal das doenças cardíacas. Agora, se ele pode tomar uma cerveja, isso vai variar muito do que, de como que está o coração dele, se ele tem as pernas inchadas, se ele está tendo falta de ar. Então, o ideal é ele sempre conversar com o médico dele, ver como que é a restrição hídrica, a restrição de sal, tudo direitinho. Ok. A Bárbara está fazendo uma pergunta para o pai. O pai tem a veia horta do coração, ela diz entupida. Tem algum alimento que ajude a desentupir? Não. Provavelmente, o que o pai dela tem são placas na horta. A horta, na verdade, é uma artéria, a principal artéria que nós temos no corpo. Coração. Ela sai do ventre esquerdo e dela sai todos os ramos que irrigam o nosso corpo, desde a cabeça aos pés. Então, provavelmente, ele tem obstruções na horta, pode ser na horta ascendente, descendente. Ela já disse que ele tem uma veia entupida. É. Tem que ir para o médico e desentupir. Então, esse desentupir pode ser com estentes, que são malhas, ou pode ser cirúrgico também. Aí depende da localização, da extensão, de onde, dos ramos que estão juntos da horta, as renais, a mesentérica. Mas tem que ir para o médico. Tem, com certeza. Leva seu pai para o médico, então, minha linda, para desentupir essa veia, tá? Suzana tem 37 anos. Gente, tem muita gente com dor no peito e dor na nuca. Não é à toa. E com medo que seja coração. Não é à toa, porque quando nós falamos das doenças do aparelho cardicirculatório, basicamente AVC e infarto, essas são as doenças que mais matam no mundo. No Brasil, cerca de 30% das mortes são relacionadas a AVC e infarto. Mata mais do que qualquer outra doença. Mais do que câncer, mais do que os acidentes que a gente estava falando aqui agora há pouco. Mata mais do que tudo. Então, as pessoas têm e eu acho que essas dores deveriam motivar mais ainda que elas otimizem a sua prevenção primária. Vá no médico antes de ter o problema. Depois fica mais complexo, mais caro. A Cida disse o seguinte que outro dia saiu uma bola na veia do braço. Cresceu. Ela disse que não acha isso normal, é claro. E formigou muito. Aliás, vamos responder ela e perguntar também a você já sobre formigamento das mãos. Bom, essa bola, ela falou onde que foi? Dá uma veia, a veia do braço. É que a gente tem um monte de veia, né? Mas provavelmente ela deu alguma batida, fez algum hematoma, pode ter rompido uma veiazinha superficial e formou um hematoma. Agora, em relação ao formigamento das mãos, seja no caso dela, a gente tem que investigar. Aí, geralmente, quem investiga mais isso é o cirurgião vascular, mais do que o cardiologista. Mas faz parte de uma consulta inicial de um cardiologista palpar todos os pulsos possíveis do paciente. Desde as carótidas, braquial, radial, femoral, pedioso, tibial, poplite, palpar tudo. E aí, nisso, às vezes, a gente consegue ver que tem, opa, o pulso daqui está diferente daqui, aqui está com mais força e aqui está mais fraquinho. Será que tem uma obstrução nesse braço? Então, faz o Doppler, faz o ultrassom, avalia a artéria e a circulação. Quando tem formigamento, que tem que ser investigado essa questão da circulação arterial. Já continuo minha conversa aqui com o doutor André Gasparotto, ele é cardiologista, tratando do nosso coração. Recebendo hoje o doutor André Gasparotto, que é um excelente cardiologista e a gente acaba descobrindo também que tem muita gente com problemas do coração. Eu tenho uma amiga aqui que está falando, doutor, que o marido passou por um procedimento de colocação distêntil, uma pessoa que sempre fez muita atividade física, tem 64 anos. Só que agora, depois do procedimento, a pressão está muito baixa. 5 por 6, por aí, tá? Não sei se é assim que fala, 6 por 6. É invertido, né? E ela está muito preocupada. O que pode ser isso? Se o valor pressórico realmente está esse valor, ela deve ficar preocupada, ele deve ficar preocupado, retornar em seu médico, ver o que está acontecendo. Pode ter problema no estente, pode estar tomando medicação em excesso, medicação para pressão em excesso. Então, inúmeras coisas podem estar acontecendo. Então, é importante ele revisitar o seu médico e explicar o que está acontecendo. Isso. Quando a gente fala de coração, a gente sabe que o estresse é terrível, né? E nós vivemos numa pressão violenta, vivemos estressados o tempo inteiro. Como é que a gente pode viver, então, melhor com esse coração? Olha, Olga, na palestra que eu faço sobre infarto, a prevenção é o principal tratamento, eu criei um termo que é sobre o círculo fechado do mar em cardiologia. Eu coloco no ponto zero o nosso sedentarismo. O sedentarismo, para mim, é a chave de tudo. Sedentarismo mata? Mata. Por quê? Você fica sedentário, se a pessoa fuma, ela fica mais tempo ociosa, ela vai fumar mais. Ela não vai na academia. Se ela é hipertensa, ela vai engordar, vai assistir mais TV, vai ficar mais em casa, vai comer mais besteira. Então, vai piorar a sua pressão, vai piorar a sua diabetes. Se você não é hipertensa, se você não é diabética, você tem mais chance de se tornar. Então, não basta a genética, a gente consegue se tornar hipertensa, consegue se tornar diabético. Então, quanto mais isso te deixa mais sedentário, porque você fica doente, precisa tomar mais remédio, fica mais pesado. Isso te desmotiva a praticar atividade física, então você fica num círculo fechado. Por isso que o sedentarismo, para mim, é o ponto zero. Então, se a gente não quebrar isso, a gente não vai ter jeito, não tem jeito. A gente não vai ter qualidade de vida o suficiente para ter uma vida saudável. Tudo começa, então, no movimentar-se. Sim, é fundamental. Quem sabe é hoje o dia que as pessoas que estão lá vendo a gente na preguiça, né? Ai, que eu começo e paro, começo e paro. Quem sabe é hoje, você vai dizer assim, é amanhã. Não, começa amanhã. Nada de amanhã, começa hoje, né, doutor? Sim, exatamente. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Nós temos o Instagram do doutor André, doutordr.andregasparotto. Esse está no vídeo, inclusive, o endereço dele. Muitíssimo obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço pelo convite. Vamos cuidar do coração. E olha que livro bacana aqui, ó, Infarto. Antes, Durantes e Depois. Quebrando mitos. Do doutor André Luiz Valera. Gasparotto. Valera é espanhol, né? Uma mistura boa espanhol com italiano. Boa sorte aí, doutor. Sempre com o coração dos pacientes. Amanhã eu vou receber aqui um querido amigo, que é o Léo Freiman. Vamos falar da síndrome do imperador. Sabe aquelas crianças que acham que podem tudo? E o pior é que pai acha também que pode tudo e deixa fazer tudo, não é mesmo? Isso é muito sério. Tem pergunta, pode ir mandando para a gente. O que mais que a gente vai falar amanhã? Amanhã tem vara de família aqui também. Doutora Roseli Bressiane estará conosco respondendo as suas perguntas. Você pode ir mandando pergunta para a gente já pelo 96487-4908. Grande beijo, muitíssimo obrigada pela audiência de hoje. Amanhã me encontro com você. Meio dia. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho